E aí, move, trapbox, herdeiro Mas não bigala pra todos niggas que desmotivaram Isso é gang, isso é trap, isso é loucura Hoje eu tô wave, tô fresco Ando com pitas que dizem que não merece Pego garatas que não me me esquece O puto do bairro agora tem preço É que agora eu mato num papo Deve ser frustrante o yang é fechar o mercado Enquanto tu falas eu gravo, eu rap, eu filmo Nunca me tu não esparas, tudo que eu faço eu filmo Tua pitinha tá nua comigo eu filmo Tua pitinha tá nua comigo eu filmo Mama, I'm sorry, mama, 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 I'm sorry É que agora eu só ando com truque Ando com pitas, só falta de bonecas Ela me viu, não se esquece da queca Antes da fama, até já é dos blingos, não via Antes da fama, eu não queria Agora eu tô trem nessa bitch e só pensa em me dar Tua pitinha tá loca comigo com gang Quando tu não é pra conosco eu só quero é matar Nunca vou fazer pra mim Nunca vou fazer pra mim Nunca vou fazer pra mim Agora eu tô trem nessas bitches só querem subir Nunca vou fazer pra mim Nunca vou fazer pra mim Agora eu tô tremendo e tô wave Essas bitches só querem subir Já soube no balcão, já brinca com estrelas, esse puto do bailão Mama tô trendy, mama tô flexing Pairo pro mundo, que absurdo Tama criar assuntos, não quero a metade, eu quero tudo Tudo que eu faço é pra gang Tudo que eu faço é pra ferro, mas precisa pra mama, pra vó Como é que querem que eu tenha peitado e com vozes Quando não tinha não via Suca não vinha Quando não tinha não vinhas Eu me recordo, eu não me esqueço Pulem vozinhos comigo na zona Agora eu sou mesmo que ligam dizendo que o puto é mais fresco da zona Eu sou o que é ver a mama feliz Tô na rua atrás desse G Um ano a fechar o mercado, me iau Grupo do ano com certificado Nunca vou fazer pra mim Nunca vou fazer pra mim Nunca vou fazer pra mim Agora eu tô trem nessas bitches só querem subir Nunca vou fazer pra mim Nunca vou fazer pra mim Agora eu tô tremendo e tô wave Essas bitches só querem subir Eu vou com o que?